Eu vou seguindo este caminho Com Deus para o eterno lar Vencendo as lutas da vida No céu com Deus irei morar Alegre eu estou Cantando nesta longa jornada Eu vou seguindo com Jesus Cantando para o reino da luz E neste caminho Com santos e anjos Alegre eu sigo a cantar Se alguma luta tenho que sofrer Estou com Jesus para vencer Alegre eu estou Porque há alguém que me conduz Eu vou seguindo com Jesus Cantando para o reino da luz E neste caminho Com santos e anjos Alegre eu sigo a cantar Se alguma luta tenho que sofrer Estou com Jesus Estou com Jesus Para vencer Alegre eu estou Porque há alguém que me conduz Eu vou seguindo com Jesus Cantando para o reino da luz Eu vou seguindo com Jesus